Olha só, eu vou mostrando imagens agora de uma denúncia gravíssima que nós recebemos. Um homem que se apresentava como guru espiritual foi preso. Pelo menos cinco mulheres procuraram a polícia para denunciar o suposto terapeuta. Mas qual denúncia é essa, ô Darlison? É que, segundo essas mulheres, o cara usava o sexo para curar traumas. E aí contra a vontade, obviamente, das vítimas, das mulheres que iam buscar ajuda espiritual. Nós ouvimos algumas dessas mulheres, a gente teve acesso a essas denúncias. E você vai acompanhar todos os detalhes a partir de agora na tela do Primeiro Empaque. André Correia Lanzoni foi preso na casa da sogra. Ele trabalhou com a clínica em que era proprietário até o mês de dezembro de 2021. E foram mais de dez anos com atendimentos na clínica em que ele considerava como terapia holística. O tempo inteiro ele sempre foi muito, falava muito sobre sexualidade. Ele dava curso falando disso. E ele ficava me provocando, dizendo que eu tinha problemas relacionados à sexualidade, que eu tinha que passar com ele para liberar meu trauma. Até que um dia eu agendei. Ele pediu para eu me deitar na maca. Não me disse o que ia fazer. E começou a me tocar. E aí, para dizer que estava liberando os traumas, que era para eu relaxar, que eram pensamentos da sociedade, que era para eu aceitar o que estava acontecendo, que era para eu sentir prazer. E me tocava, abriu a minha calça sem a minha permissão. E enquanto isso se masturbava. E pediu para eu voltar na outra sessão para continuar. Mas eu, na verdade, saí naquele momento mesmo. E não voltei nunca mais. Ele se dizia a reencarnação do rei Arthur de Confúcio, que era um homem super-humano. Então, tudo isso, as pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, acabam acreditando. E ele era chamado de pai espiritual. E razão disso, ele começou a bolinar nas pessoas, nas jovens. E chegou até a ter relações sexuais com muitas. Por anos, são crimes continuados que ele cometia. André tem 43 anos, é formado em matemática e física e segue preso. Ele está sendo acusado de abuso sexual e estupro. Outras pessoas também serão investigadas. Porque na clínica dele, também no distrito de Sousas, aqui em Campinas, trabalhavam outros terapeutas e a mulher.